Olá! Olá! Boa noite, Brasil! Boa noite, plateia mais gostosa do meu Brasil! Estão animados? Eu também estou animada aqui hoje, viu, gente? Fica aqui com a gente, aqui no Sensacional, porque hoje tem informações importantíssimas pra você de casa. Porque a gente vai falar de um assunto muito sério. A gente vai falar, né, sobre essa doença do século, né? Que é depressão, né, gente? É uma doença horrível, que tem afetado cada vez mais as pessoas. Afinal, o que você pode fazer pra ajudar? Bom, fica aqui com a gente, que a gente vai discutir sobre isso. Mas antes, eu conversei com essa musa brasileira, atriz, roteirista. Olha, tem muita coisa pra revelar pra gente. Eu conversei com essa maravilhosa Mônica Carvalho. Roda aí! Gente, eu falo que o programa é sensacional. É sensacional mesmo, o próprio nome diz. Porque hoje eu estou recebendo essa atriz maravilhosa, talentosa, além de uma grande roteirista, que ela tá cheia de novidades pra contar pra gente. Eu estou com essa deusa, máster aqui, Mônica Carvalho. Muito obrigada, lindona! Ai, Dani, eu que agradeço o convite de estar aqui no seu programa. E finalmente a gente conseguiu conciliar, né? Menina, eu tava te namorando, você é muito difícil, viu? Namorava essa menina, namorava e mandei flores. Sabe aquela pessoa difícil de conquistar? Pessoa difícil de conquistar. Mas graças a Deus por você estar aqui. Estou aqui cheia de novidades, cheia de coisa boa pra falar pra você. Nossa, eu tô muito feliz. Eu queria começar um pouquinho falando pro nosso público que tá nos assistindo, assim. Porque você é natural do Rio de Janeiro, né? Sim. E como assim foi a sua infância? Você desde pequenininha, esse lado artístico já tava dentro de você, enraizado disso? Ou a sua família tinha algum dom artístico? Como que era a Mônica morando no Rio de Janeiro criança? Assim, eu sou natural do Rio, mas eu nasci em Nova Iguaçu. E quando eu era criança, eu ia visitar sempre uma tia minha que morava na Zona Sul. E toda vez que eu entrava em Copacabana, que eu via aqueles prédios enormes, eu falava meu Deus, esse mundo é muito grande, né? E quando eu voltava pra casa em Nova Iguaçu, eu falava pra minha mãe com seis anos de idade. Mãe, se eu não for morar na Zona Sul, eu não vou ser famosa. Isso você falava assim pra sua mãe e pra sua tia? Eu falava pra minha mãe. Pra sua mãe. Pra minha mãe. E aí, quando a minha mãe se separou do meu pai, que eu tinha uns oito, nove anos, a gente foi morar na Zona Sul. E com 13 anos de idade, eu fui descoberta e fui convidada pra fazer meu primeiro comercial. Isso é verdade, você tava na praia, não foi? Tava na praia. Como que foi esse dia? Você tava com quem na praia? Você tava ali na praia? Eu tava com a minha mãe. Com a sua mãe. E bem morena, né? Assim, ficava pretinha. Com esse olhão verde. Gritava na praia. Gritava mais ainda. E aí, tinha uma modelo muito famosa na época, que fazia vários comerciais. E coincidentemente, ela passou na praia, me viu, tava com um produtor e falou assim, nossa, você quer participar de um comercial que é um luau, é um bronzeador. E eu fiquei assim, quero, quero. Aí eu fui na produtora, fiz o teste, passei e acabei fazendo meu primeiro comercial. E você tava com quantos anos nessa época? 13. 13 anos. E a sua mãe ficou receosa de ser abordada na praia, com um olheiro, assim, um caça-talentos, na verdade, era meio que tipo... Não, a minha mãe sempre me deu muita força. Sempre. Ela sabia que eu queria. E foi nesse tempo que eu tava fazendo alguns comerciais que me chamaram pra fazer a abertura de Mulheres de Areia. Como que foi esse convite, assim? Como que surgiu? Olha, a minha assessora que tá comigo até hoje, ela me ligou e falou assim, Mônica, na Globo estão procurando uma morena pra fazer uma abertura. E eu era louca com as aberturas, porque quem fazia abertura ficava super famosa, né? Eu não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém. Eu peguei uma amiga minha pra eu ir sozinha, peguei meu book, consegui entrar na Waps Quinta dizendo que ia visitar o Hans Donner. Cheguei na produção e ele não tava. Aí eu falei, ah, gente, mas posso deixar meu material, meu book? Eu gostaria de fazer o teste. Aí ele, não, o Boni vai escolher amanhã, não tem como. Eu falei, ah, tá bom, mas deixa o meu material aí. Pra mim já tava bom. Porque eu ia deixar meu material ali, ele iria ver o meu material. Só que eu tava saindo e a minha amiga falou, esse cara é o Hans, passou por mim. Ai, que legal. E não tinha Instagram na época, então você não tinha como saber como era a pessoa. Sim. Se eu não levasse a minha amiga, ele ia passar por mim, eu não ia ver. Você não ia nem saber quem era. Nem saber quem era. E ela que era mais ligadora na fisionomia das pessoas, que tipo, te deu essa deixa aí. E ele falou assim, é o Hans. Aí eu falei, tem certeza? Ah, esse aqui tá ele. Olhou, falei, tudo bem, eu sou a Mônica. Ai, olha o meu material, mostrei pra ele. Aí ele, tá, tá. Ah, eu falei, sim, sim. Falei, puxa, eu queria fazer o teste. Aí ele, pô, não dá, porque todas as meninas fizeram na piscina, a piscina foi desmontada. O Boni vai escolher amanhã. Falei, não, eu só quero que você fique com o meu material. E meu telefone tá aqui, nananã, acho que foi embora. Quando eu cheguei em casa, o telefone tocou. Aí ele falou, volta, Mônica, eu preciso filmar você. Traz um biquíni, vou filmar você na sala do RJTV. E fui lá, fiquei lá fazendo assim, assim, falei, meu Deus, o que ele quer? Vou olhar a câmera. Vou olhar a câmera. Você já fez o olhar felino seu? Fiquei dentro da câmera, olhando, rodando a cabeça, rodando. Aí no dia seguinte, me ligo e falo, ó, o Boni te escolheu. Falei, nossa, eu não acreditei. Cara, olha, eu fiquei arrepiada por você. Foi a virada de chave, assim, na sua vida, né? Foi a virada de chave. Porque daí começaram a surgir outros convites e como que foi? Porque aí foi um sucesso. Você lembra quando teve, assim, a abertura da novela, quando começou? E que apareceu você toda linda. E aí, como que foi? Faleia foi uma novela, assim, que foi um sucesso. Não só a abertura, que é considerada uma das mais bonitas da Globo, mas a novela em si foi um sucesso, né? Ninguém esquece Ruth, Raquel, Tonho. Nossa, o Tonhão, o Tonho, né? Exatamente, o Tonho da Lua. Tonho da Lua. As músicas são lindas, as músicas, a música da abertura é maravilhosa. Então eu falo que é uma novela completa. Eu lembro, assim, a gente, a ansiedade dentro de casa, esperando começar a novela, a primeira abertura. Primeiro, eu dei uma entrevista no Fantástico, né? Então apareceu no Fantástico antes de ir ao ar a abertura. Tipo, quem vai estar na abertura? Quem é a garota da abertura? Então, assim, todo mundo queria saber. Aí no dia seguinte era jornal, revista, tudo. E eu já fazia teatro na faculdade da cidade, né? E aí eu falei, bem, agora a minha oportunidade é de fazer a oficina da Globo, porque agora eles me conhecem na Globo. E aí você começou a fazer a oficina na Globo? Sim, eu bati lá na oficina. Qual foi, assim, o personagem, assim, a novela, assim, que te marcou mais, assim, que você fala, nossa, pra mim essa novela foi, assim, um divisor de águas também, que foi importante na minha vida, que eu amei fazer. Eu fiz a Indomada dele, novela das oito, que é um clássico, uma novela maravilhosa. Eu fiz três novelas do Agnaldo Silva. Depois eu fiz uma personagem que era Socorrinho, em Porto dos Milares, que ele escreveu pra mim, né? Então eu tive essa honra, né, de ter um personagem escrito por ele. E fiz uma outra que foi Fina Estampa, também. Então, assim, o meu sonho, né, que era o foco da Agnaldo Silva, ele me chamou três vezes pra trabalhar com ele. Então, olha aqui, foi o seu sonho maior, se tornou realidade, né? Que legal, né? Se tornou realidade. E tem uma novela também que você trabalhou grávida, não foi? Que foi o Chocolate com Pimenta. Chocolate com Pimenta. Como que foi? Você tava preparada pra engravidar ou não? Foi uma coisa, assim, que aconteceu? Não, aconteceu. 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 É, e eu já tava no início da novela. E ainda bem que era uma novela de época, né? Porque... E eu tava muito magrinha na época. Então a barriga não apareceu. Então eu consegui gravar a novela até os oito meses sem interferir, sem assumir. Você nem sabia que você tava grávida. Não, a produção inteira sabia. A produção inteira, eu tô falando assim, mas o telespectador, assim, enfim. Não, a personagem não engravidou. Não, não engravidou. Porque às vezes acontece, do autor ter que colocar que a personagem engravida. E até caberia no caso da Gigi, porque ela era bem safadinha. Mas não, não aconteceu, assim. Foi mágico, assim. E como que foi? Você tinha quantos anos na época que você foi mãe? 32. Muito jovem, né? Ah, mais ou menos. Foi um susto, assim, pra você? Você tava já querendo... A maternidade tava tocando ali na sua porta? Você tava querendo ser mãe? Até o momento que eu engravidei, eu não tinha pensado nisso. Mas depois que eu engravidei, sim. Foi um susto, então? Foi um susto, mas assim, uma decisão muito acertada na minha vida. E eu sabia que iria ser uma menina e que o nome dela ia ser... E a Clara. Porque quando eu tinha 21 anos, eu sonhei... Então eu falo isso pra todo mundo. Aham. Eu sonhei com o nome e a Clara, coisa sonora, né? Do nome. Então eu já sabia que ia ser uma menina. Ô, Mônica, outra coisa que, assim, às vezes eu vejo, assim, na internet, nas revistas, né? Porque você sempre... Eu sempre vejo você muito nas revistas. Você gosta de casar, né? Assim, você sempre gosta de renovar votos, assim. Quanto tempo que você tá casada, já? Eu tô com meu marido, a gente tem... Vai fazer 16 anos e casada há 13. E ele não tem ciúmes, assim, na sua profissão? Não, Dani, ele me dá muita força. É claro que quando, assim, eu faço uma cena de beijo, tem cenas fortes, algum personagem, ele prefere não assistir. Ele não assiste. Ele não assiste, ele não gosta de ver. Mas ele me dá muita força no meu trabalho. E, assim, da época quando você casou, você fez três ensaios sensuais, não foi? Fiz três. E ele sempre, nunca teve ciúmes? Eu fiz no começo da minha carreira, quando eu fiz a abertura de Mulheres de Areia. Depois, quando eu fiz a novela do Agnaldo, Porto dos Milagres, com a Socorrinho. Então, assim, eu era convidada pra fazer playboy sempre que eu tinha um personagem de destaque. E, naquela época, fazer playboy era uma coisa bacana. Era um artístico, era muito bacana. Não, super. Não, imagina, o casamento... E, assim, nessa época eu não tava com ele. Quando a gente começou a namorar, eu tava fazendo, acho que, os mutantes, Caminhos do Coração. E, realmente, a playboy me fez um outro convite. E aí? Só que eu não tava casada ainda. Não, eu tava só namorando. Mas aí... Mas aí não tem tanto poder, né? É, não tem poder. Mas aí, na hora que você falou assim, ah, eu vou fazer um trabalho... Ah, ele ficou meio assim, ah, tá bom, né? Você acha legal? Eu falei, mas a grana é boa. Pagava muito bem, né, Mônica? Pagava super bem. Muito bem, né? Vamos fazer uma brincadeira? São minutos de sabedoria, né? De Mônica Carvalho. Então, assim, são frases que a gente pegou, coisas que você falou, e aí a gente vai... Vamos ver se eu não mudei, né? A gente muda. É, aí eu... Foi coisas assim que você... Alguma entrevista, a gente ficou buscando ali, e aí eu queria falar com você, ó. O primeiro é o seguinte, eu nunca tive essa vaidade, então o cachê sempre falou mais alto. Tanto que eu fiz três, sobre a playboy que você tinha falado. Então, não era uma questão de vaidade, era uma questão de oportunidade mesmo, né? Era um trabalho. Pra mim, era mais um trabalho pontual, um trabalho bacana que me pagava bem. Tipo, não é o que me representa na minha carreira ou no meu trabalho. Era um trabalho bacana, pronto, acabou. Eu não tinha essa vaidade de estar na playboy, porque tem mulheres que até pagavam pra estar na playboy, né? Assim, porque tinha essa vaidade realmente de se ver na revista, de se ver desejada. Eu nunca tive essa vaidade, não nesse sentido. Se botar a língua sem estar combinado, aí eu não gosto, sobre beijo técnico. No podcast você falou isso, Moniquinha, que história é essa? Não, é que todo mundo tem muita curiosidade sobre o beijo técnico, né? E fala assim, não existe. Existe. Existe sim o beijo técnico. E pra você beijar o colega que tá contracenando com você, isso tem que ser combinado. Você tem que ter permissão pra isso e até tem que estar, tem que ter alguma coisa a ver com o personagem que você tá vivendo. Se você faz uma mulher que ela é muito, tem a sexualidade à flor da pele, o casal é muito sexual, pode acontecer assim, olha, vamos fazer de verdade aqui o beijo, ok? Ok, combinado. Eu não tenho muito esse tipo de problema, mas não é que eu quero fazer isso em todos os personagens, que eu acho que não combina. Então assim, existe o beijo técnico e existe aquela combinação quando o personagem exige essa verdade. Mas assim, mais do que o beijo técnico, eu fiquei nervosa, foi na primeira cena de choro. Ah, na primeira cena de choro você ficou nervosa? É, porque eu queria saber como que eu ia chorar, né? Tipo, nossa, era uma cena muito forte e a minha primeira cena forte de choro foi com a Eva Vilma. E a Eva Vilma... Super atriz, né? Super atriz. Super atriz. Super atriz. Muito, e ela foi assim, maravilhosa pra mim, assim, ela, Mônica... Ela que fez você entrar na atmosfera pra você. Ela me mostrou de onde buscar, né? A emoção. Ela, né, é uma diva, né? Ela vivia. E aí você conseguiu arrasar, assim. Consegui, e veio de uma forma muito natural e eu levei isso pra vida, assim. Vamos lá, outro minuto de sabedoria. Mônica Carvalho, eu acho que hoje em dia o ator que fica esperando o telefone tocar acabou. Você falou isso, né, sobre ter a sua outra oportunidade que você tá de trabalho agora na carreira de roteirista, né? Então você não tem com você essa coisa, você não tá atuando, você tá fazendo roteiro, você não tem essa coisa de ficar esperando alguém bater na porta, né, pra chamar você pra trabalhar. Eu acho que antigamente tinha muito isso, você ficava dentro de casa esperando o telefone tocar, né? Era o tempo todo. Hoje não, hoje a gente tem várias plataformas. A gente tem os streamings, a gente tem o cinema, a gente tem outras oportunidades, né? Então a arte, ela é muito ampla. Você não pode ficar limitada a só fazer uma coisa, né? Porque, assim, aqui no Brasil, infelizmente, tem um pouco de preconceito, porque quando você é um ator que canta, dança, parece que as pessoas falam, ah, ele tem que saber fazer uma coisa. Não, se você tem talento e habilidade pra fazer as duas, você pode fazer. Eu já estudava roteiro e sinopse sem saber, porque dentro da Globo, eu pedia todas as secretárias das novelas pra me dar sinopse e roteiro de outras novelas. Que nem podia, mas elas me davam. Porque eu queria entender como era a sinopse, né? Como era a criação da novela, o início, o meio e fim, pra onde ia. Então foi ali que eu aprendi, né? Sem saber que no futuro eu iria usar isso. Como, olha só... Como minha profissão mesmo, né? E quando que foi que você, um dia você sentou, você falou assim, não, eu vou escrever um roteiro. Que deve ter esse dia, né? Sim, foi. Você lembra? Em 2004, eu estava grávida da Iaclara. E quando eu terminei a novela, né? Que eu estava com oito meses, eu falei assim, nossa, eu quero escrever. Vou escrever uma peça de teatro. E eu escrevi a minha primeira peça de teatro, que foi Roleta. Fiquei em cartaz lá no Teatro Fernanda Montenegro, na Lagoa. Foi uma experiência super bacana, né? Eu não atuei, eu só escrevi junto com uma amiga minha na época. E a peça ficou no Rio, Brasília, fez Maranhão. Olha que bacana. É. Olha só, Mônica. E aí, e dali eu comecei a escrever. Eu tenho, eu comecei a escrever novela, comecei a escrever série. Então, eu tenho alguns projetos dentro da minha gavetinha. Então, hoje eu vejo que eu quero ser e sou roteirista, né? Que eu escrevo. Não quer mais ser atriz? Como assim? Não. Hoje o seu forte é roteirista? Até me deu impacto aqui. Jura? Sim, sim. Sério? Sério. Caramba. Que coisa. Não, que mudança assim, né? Porque não, não que você não possa fazer as duas coisas, mas o seu amor hoje maior é ser roteirista? É pela escrita. É pela escrita? É pela escrita. Olha que demais. E você já pensou assim de criar uma novela ou alguma coisa assim, uma série, para a Globo? Para a Globo? Não, ainda não. Eu tenho, sim. Algumas ideias? Não só para a Globo, mas tem a Record também que faz novelas maravilhosas, SBT. Sim, sim. Por exemplo, agora eu escrevi um, estou escrevendo um outro filme, chama Rosa do Carnaval. Esse filme, esse roteiro eu escrevi com o Tiago Santiago, que é autor de novelas. O Tiago foi meu professor na faculdade. Olha isso. Olha isso. Quando eu fazia teatro na faculdade da Lagoa. Então a gente se conhece há muito tempo, ele foi autor da Globo, de várias novelas de sucesso. Na Record escreveu Escravizaura, O Caminho do Coração, Os Mutantes, Prova de Amor. Passou pelas três maiores emissoras do país. Hoje ele mora em LA e ele me ligou e falou assim, Mônica, vão escrever um filme sobre o Carnaval? Porque a gente tem muita propriedade para falar sobre isso, né? Eu sou da grande região. Gente, super, musa, master do Carnaval. E assim, eu me senti muito honrada de escrever um filme com um autor, sabe, renomado, na posição dele e acreditar também na minha escrita, né? E o filme, o roteiro está pronto. E a gente está começando a pré-produção. Olha, que demais, que chique. Sara, Lia e Leia. É meio que um trava-língua mesmo. Sara, Lia e Leia. Sara, Lia e Leia. Ah, está comendo o travou. Sara, Lia e Leia. Porque eu junto, né? Ela, então ela parece uma minhoquinha. Porque são os nomes das protagonistas. Sara, Lia e Leia. São três mulheres. O que acontece nessa história toda? São três mulheres que são amigas e têm muita expectativa para o ano de 2020, né? Então, na virada do ano, tipo, elas acham que vão dar o pulo do gato, porque a profissão está em alta e elas ficam desempregadas com a pandemia. E aí elas são obrigadas a dividir um quarto de sala. E aí começa, né? Tipo, elas são amigas, né? A Sara, ela é amiga, ela ama as amigas, mas acaba se sentindo sufocada também, né? Com a presença. Imagina, em duas, em duas, dois cômodos, três mulheres juntas. Imagina TPM, problema, falta de dinheiro, tudo, gente. As três desempregadas trancadas dentro de casa. Gente, é, tipo, é uma bomba, né? É uma bomba. Mas, ao mesmo tempo, se as três não estivessem juntas, como elas passariam a pandemia? Solidão? Solidão, solitárias. Sentiria solidão, sem ninguém. Porque, assim, até a briga entre elas movimenta o dia, né? E aí até que elas têm uma oportunidade e vão para o Nordeste. Aí eu mostro o nosso Brasil lindo, um Caribe brasileiro. É verdade, é lindo. Saindo do eixo, realmente, Rio de São Paulo. Poder mostrar um pouco do nosso Nordeste para o Brasil, porque o filme daqui a pouco vai para uma plataforma. Então, assim, o mundo vai conhecer, né? Um pouco do nosso Nordeste, da praia transparente. Você acabou ficando morando no Nordeste, então, com essas vocações. Fiquei dois meses lá. Laga, rodando o filme. Um mês rodando. Eu fui co-produtora também do filme. Então, assim, eu cheguei antes para a gente poder ter reunião, fazer tudo, que eu ainda faço isso. E a escolha dos personagens? Você está do outro lado, assim, de escolher as atrizes. Como que é? Você que escolhe, assim, junto com o time e tudo, com a produtora? Junto com a produtora. Porque você que está ali escrevendo, você já fica imaginando. Quando você escreve, você já pensa na... Quem poderia ser a atriz? Sim, por exemplo, eu queria muito a Dani Vinicius, que é uma atriz muito boa, de humor, né? E ela dava essa quebrada nas duas outras personagens que são engraçadas, mas não tem esse time de humor mesmo que a Dani tem. A Dani é muito boa nisso. Então, a Dani foi uma pessoa que eu bati muito o pé dentro da produtora... Para que ela fizesse o filme e, graças a Deus, conseguiu. Porque a tia estava querendo escolher outra? Sempre tem, né? Várias sugestões. Sugestões. Por exemplo, o Nelson Freitas. Eu amo o Nelson Freitas. Eu amo o trabalho do Nelson Freitas. Quando a gente fez o convite para ele, ele estava fazendo... Ike Batista, que ele era o protagonista. Ele estava filmando o Ike. A nossa produção atrasou um mês. A gente já ia chamar outro ator. Só que, como a gente atrasou um mês, a gente retornou para ele de novo. Olha! E aí ele pôde fazer. Foi um filme muito especial para aquele momento, sabe? Era quando estava voltando, né? A fazer... As produções estavam voltando. Então, o elenco está naquele lugar, naquele paraíso. Fez muito bem para a gente. Ai, que demais. Vai, mais um momento de sabedoria. Tem outra aqui, ó. É uma frustração sofrer um aborto espontâneo. Que você teve isso, né? Antes de ter a Valentina. Foi. Você passou... É difícil isso, né? Eu já passei por isso. É difícil, né, Mônica? Eu sofri dois abortos espontâneos, né? E foi por isso que eu parti para a fertilização. E eu fiz cinco vezes. Cinco vezes? É, eu sou insistente. Olha a vontade de ser mãe, né? Tá vendo, gente? É, eu tinha certeza, assim, que eu não queria ter só uma filha, né? Então, assim, essa foi a minha certeza. Mas toda vez que eu recebi o resultado negativo, vem-se uma frustração. Você fica se sentindo vulnerável, sabe? Um misto assim, ai, não sou capaz, né? E meu marido falava, não, tá tudo bem. A gente tenta de novo daqui a um tempo. Então, ele foi muito importante. E foi justamente na época que eu falei da peça, que eu estava em cartaz. Eu fui... Tentei cinco vezes. Eu falei, ai, tô cansada. Não vou fazer mais. Tinha desistido. Vou trabalhar. Aí, fui fazer a peça. Aí, no meio da peça, eu falei, ah, vou tentar mais uma vez. Olha só. Você estava mais despreocupada, assim? Mais despreocupada. E aí, eu fiz e graças a Deus deu certo. E a descoberta foi bem engraçada, né? Por quê? Como foi? Eu estava nervosa, né? De pegar o resultado e... Porque tudo era negativo, né? Eu imagino. Aí, eu falava, ai, meu Deus. E eu sangrei. E eu pensei, meu Deus, eu perdi de novo. Aí, eu liguei para o médico. Falei, doutor, pelo amor de Deus, doutor. Eu sei que eu não estou grávida. E daí, eu sei, não vai acontecer novamente. De novo, eu passava tudo. Calma, Mônica. Você ainda... Você tem que pegar o resultado. Falei, mas eu sinto, doutor, chorando. Que eu não vou... Que eu não estou grávida. Aí, ele me liga à tarde. Mônica, você está grávida. Eu falei, ai, por isso que eu estou chorando. Estou sensível. A verdade é que grávida chora, né? Gente, como a gente fica sensível, né? E aí, foi lindo. Nossa, imagina que emoção. Então, e aí, assim, para você não ter uma diferença de 12 anos, né? De diferente de idade. Não te assustou? Tipo, começar tudo de novo. A diferença. Mas acho que a vontade era muito maior que isso, né? Não, acho que o sonho não tem preço, né? Não tem, né? Assim, eu demorei. Não foi porque eu quis. Foi porque eu não conseguia engravidar, né? Eu acho que tudo tem um momento que Deus quer, assim. Então, não acontecia. E eu aconselho, assim, a toda mulher que quer ser mãe, não esperar tanto tempo. Não ser mãe depois dos 40. Por mais que a ciência ajude, né? Que falasse, ah, não, hoje tem a ciência, a gente ajuda. Mas o preço também é alto. Emocional, físico, financeiro. Sabe? É um conjunto de coisas que você passa e que pode não acontecer. Né? Mas se não tiver outro jeito, graças a Deus, nós temos a ciência também. Vê aí, hoje a Raia com 55 anos grávida, entendeu? E a sua primogênita, ela pedia pra ter uma irmãzinha? Ah, morria de ciúme, não queria, não. Ah, não queria? Jura? Porque geralmente, às vezes, né, tem gente que não quer ser filha única, né? Quem não tem. Quem tem muito irmão quer ser filha única, né? Ah, meu irmão quer matar os irmãos. Aí quem é filha única quer ter um monte de irmão, né? Não. Tinha ciúmes? Tinha, teve muitos ciúmes, porque ela ficou 12 anos sozinha. Eu acho que quando é mais jovem, se ela tem tipo 6, 8 anos, não tem muita referência. Não entendi. Ah, quero ter um irmãozinho. Mas ela com 12 anos, eu tive que ter uma conversa com ela na época muito séria. Porque ela mexeu então com o emocional dela? Mexeu, mexeu. Eu falei, filha, você não gosta de ver a mamãe grávida? Ela, não, não gosto. E eu comecei a conversar com ela e falei, não, filha, você vai ter uma irmãzinha, a família vai aumentar. O amor que seu papai e mamãe tem por você, ele não vai diminuir, ele não muda. Pelo contrário, ele só vai crescer com a família grande. Então, assim, foi um trabalho. E hoje é um grude, né? Elas duas. Elas brigam um pouquinho. Elas brigam? Brigam. Mãe, ela tá entrando no meu quarto. Tá pegando meu material, minha caneta. Ai, gente, confusão de irmãs, né? Ela adora casa cheia, bagunça. Ela dá um movimento, né? É, ela dá um movimento. Vai, o último momento aqui de Minuto de Sabedoria, é outro aqui, ó. Às vezes as pessoas se preocupam mais com a minha idade do que eu. Você falou isso. Sobre a idade. Sim. Porque, assim... Você é bonita, né, mulher? Vamos falar a verdade? O povo fica... Como? O que essa mulher faz? Né? Assim, eu acho que é isso, né? Não, é porque às vezes tem muita matéria que em vez de ver o meu nome, às vezes vem a minha idade primeiro. A minha idade, tipo, não representa a minha história. É Mônica Carvalho, né? E... 51 anos, Mônica Carvalho exibe suas curvas maravilhosas na praia. É, sempre assim, parece que a idade, o título pesa mais. Então, assim, essa preocupação tá muito mais com os outros do que comigo, sabe? Porque, assim, eu não fico pensando, ai, eu vou envelhecer. Você não tem problema de envelhecer? De jeito nenhum. Eu quero viver muito. Mas também essa cara bonita você não tem avó. Eu quero ver minhas filhas casando. Eu quero... Se você não envelhecer, vida há de perder. Ô, Mônica, mas você não envelhece muito, né? Vamos falar a verdade. Qual é o segredo, amiga? Ah, a gente tem que ter nossos cuidados, né? Mas o que você faz, assim? Porque você sempre tem essa mesma carinha, sabe? Esse ar de menina, esse corpo. Não tem como, né? Olha, acho que genética ajuda. Mas é claro que hoje a gente tem os cuidados. Sim. O que você faz, assim? Qual que é o seu segredo de beleza? Tem alguma coisa, assim, que você... Dani, eu sempre treinei, minha vida inteira. Então, assim, eu gosto de fazer atividade. Mas clínica de estética você frequenta? Hoje, bastante. Bastante. Sério? Então, você é a favor de um botoxinho, de uma coisinha? Super, super. Coisa natural. É, sim. Não faço harmonização facial. Aham. Porque acho que muda muito a pessoa. Eu não quero ter essa transformação no meu rosto. Eu quero ser uma mulher cuidada. Lindona, aqui no programa tem uma parte muito legal, assim, que acho que você vai gostar muito, assim, que a gente sempre, né? Faz uma pesquisa sobre você. E a gente sempre procura pessoas especiais na sua vida. E a gente procura. Eu acredito que são pessoas, assim, que são muito importantes. São pessoas, assim, essenciais na sua vida. Vamos ver? Roda aí. A gente se conhece há muito tempo, mas se aproximou mais no Sara Lia e Leia. Ai, meu Deus. O seu longa, que, aliás, vai fazer um sucesso estrondoso. Parabéns. Eu te amo. Amo a sua família, sua filha, seu marido, toda essa família linda, maravilhosa. Um beijo grande no seu coração. E até o próximo longa, a próxima série, a próxima aventura. Mônica Carvalho. Essa explosão de mulher. Explosão de talento. Que junto com Michele Muniz arregaçaram as mãos e criaram um roteiro delicioso, o qual eu tive a honra de participar. Do Sara Lia e Leia, em breve, num cinema perto de você. E eu tô tão feliz, Mônica, de ter te reencontrado nessa vida, depois de tanto tempo. E chancelando a sua potência como personalidade, como atriz, como escritora, roteirista e, principalmente, uma amiga querida, da qual eu me honro barbaramente de conhecer e fazer parte desse seu seleto hall de amizades. Um forte abraço, um beijo pra vocês todos. E vamos em frente, Sara Lia e Leia, daqui a pouco, pertinho de você. Amiga querida do meu coração, a gente pensa há bastante tempo pra dizer que eu te amo muito, que você é uma grande mulher, um grande ser humano, te amo. Eu amo muito mais, Mônica, eu amo mais, eu amo mais, eu amo mais. Não, eu amo mais. Você é uma mulher de talento, você tem beleza, você é corajosa, a mulher brasileira, entendeu? E tá aí, dando show no cinema. Parabéns, Mônica Carvalho. Sara Lia e Leia! Bom, amor, falar de você não é muito difícil, né? Aliás, já são quase 15 anos, você me deu meus maiores presentes da vida, que são nossas filhas. Nossa, nossa família. Minha Branca, muito bom. E nesse tempo você, como mulher, evoluiu, cresceu, foi muito bonito ver o quanto você amadureceu. Nosso amor se transformou, né? Você se torna cada vez mais uma mulher incrível, maravilhosa. Te amo muito. Beijo pra mamãe. Oi, mãe, acabei de desquistar você pra você gravar esse vídeo. Nossa, tá passinho. Eu tenho muito orgulho de você e de tudo que você conquistou. A sua história é incrível e me inspira muito. Agora eu falo um pouquinho de você como mãe. Você é uma excelente mãe, porque a nossa relação é de irmãs, de melhores amigas. Eu te conto tudo e você sempre me dá colo pra chorar. E o melhor de tudo, você confia em mim mesmo quando eu não confio. Eu te amo muito, eu tenho muito orgulho de você e de tudo que você tá conquistando. E ainda vai conquistar. Você é incrível e é a maior inspiração. Te amo. Meu Deus, que coisa linda. Ai, lindona. Falei que a gente separou pessoas especiais na sua vida? Foi muito especial mesmo. Muito. Ver o reconhecimento desses atores tão talentosos no meu filme, pra mim, me encheu de orgulho. Eu tenho muita gratidão, assim, sabe? Por esse elenco de ter aceitado, era o meu primeiro filme e eu consegui, sabe? Não, você reuniu só o filé bion ali, né? Só gente, só gente bacana mesmo, né? É isso mesmo. É isso aí. Gente, talentosa. Eu fiz questão, eu escolhi a dedo, assim, eu quero talentos. É, pra ser cercado de muito talento. Mas, ó, te desejo sorte, tá? Que Deus continue te abençoando, você, sua família. E tenho certeza que vai ser um sucesso, porque eu filmei... Gente, eu morri de rir aqui. Cada cena, olha, obrigada, viu, por ter participado aqui do Sensacional. Obrigada a você por esse momento aqui, por essa emoção tão bonita que eu tive aqui. Muito obrigada pelo carinho, viu? Ah, lendona. Gente, palmas pra Mônica Carvalho, essa grande atriz, roteirista, que tá, ó, bombando no cinema agora também, viu? Mônica, que delícia, que tarde maravilhosa que a gente passou, lindona. Olha, muita sorte aí pra você. Amei passar essa tarde aí com você. A gente conversou, deu risada, se emocionou. Foi tudo de bom, viu? Um beijo grande, viu, lindona? Bom, gente, agora mudando de assunto, vamos falar, né, sobre esse assunto que... Nossa, é muito triste, né, de ver, assim, o que a gente vê de pessoas com depressão, tristes, é uma doença que é do século, né, pra falar a verdade. Convidei pessoas especiais pra estar aqui comigo, pra gente debater esse assunto, né? Estamos com a presença aqui da Maria Alice, que é psiquiatra. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu espero poder contribuir um pouco nessa discussão de um tema que é super relevante. Muito relevante mesmo. Pra todo mundo que vai estar assistindo a gente. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui mais uma vez. Ana Paula, tudo bem, lindona? Que linda de rosa. Obrigada, meu amor. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, porque uma vez você falou sobre esse assunto com a gente, por isso que a gente chamou de novo, porque você com certeza vai nos ajudar muito aqui hoje, viu? Sim, é onde eu posso falar. Depressão é uma doença que tem que seguir o tratamento. Eu sou uma pessoa em tratamento, até hoje. Olha só, depois a gente vai falar mais sobre isso. Nádia, pessoa maravilhosa, tá toda essa com a carinha de leoa hoje, com esse cabelo, hein, Nádia? Oh, você que é maravilhosa, linda. Obrigada, Belinda, você tá aqui com a gente, viu? Obrigada a você. Sempre aqui com a gente também. Seja muito bem-vinda mais uma vez, viu? Obrigada. Também quero falar sobre esse assunto com você. Nossa, mano. Gisele Bicalho, maravilhosa. Tudo bem, lindona? Tudo ótimo. Delícia você vê-la mais uma vez aqui também. Obrigada e obrigado pelo convite. Adorei voltar aqui. Ai, você é sempre muito bem-vinda também. Clevinho, é você primeira vez aqui comigo. Já gostei, já gostei que você veio aqui com a gente, viu? Muito obrigado, viu, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É pra falar sobre a depressão aqui, né? Que é muito complicado e a gente vai bater um papo muito bacana aqui hoje, né? Com certeza. A gente vai debater esse assunto, um assunto seríssimo, muito importante. Mas eu queria colocar agora uma matéria, né, pra gente poder começar esse debate aqui, né, de pessoas, né, famosos, né, que passaram por isso, gente. Então, ó, preste atenção, né, pra gente voltar aqui, pra gente conversar sobre esse assunto. Roda aí. Nos últimos anos, o youtuber e humorista Whindersson Nunes surpreendeu todo mundo ao revelar seu quadro de depressão. Ele diz que mesmo com tudo que conquistou, ainda se sentia triste. Então, Whindersson, você tá rico, é jovem, é recém-casado, apaixonado, famoso, popular na internet e com depressão. Teve depressão. Você ouviu de muita gente, assim, ah, esse cara não pode ter depressão? Como é que esse cara tem depressão? Ouviu, assim, é justo, né, o questionamento das pessoas, é justo. Poxa, tem tudo, tem dinheiro, tem a viagem do sonho, tem isso e tem aquilo. E eu que sou trabalhador brasileiro e trabalho de seis a seis, tenho que sustentar e tenho três filhos, isso e aquilo. E o que deveria ter, tipo, não é algo que me revolta porque a pessoa fala isso. Na verdade, eu fico, é um problema pra mim, na verdade, porque eu penso, poxa, realmente eu devia estar passando por isso. Aí você se cobra mais ou menos? Aí eu sou culpado porque eu tô passando por uma coisa que eu não sei o que é e não sei como resolver e não sei com quem conversar. E antes de tudo isso, o Whindersson já havia passado por problemas semelhantes e já contou ao público que, na época, Luísa Sonza teria sido uma pessoa crucial para ajudá-lo. A depressão é uma doença que pode ir e voltar ou, uma vez curada, é pra sempre? A pergunta ficou no ar agora. Você acha que uma pessoa que passou por depressão ou que vai passar, é uma vez, depois que faz o tratamento, ela tem esse risco de voltar ou, a partir do momento que você resolveu, não volta mais? O que vocês acham disso? Volta. 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 São gatilhos. Volta e tem pessoas que melhoram, param de tomar a medicação, param de ir na terapia porque estão melhor e acaba piorando depois ou tem uma recaída justamente por, ah, tô melhor. Eu tive alta uma vez. E aí, depois do reality, voltou e voltou pior. Aí você teve uma reca... Olha só. E aí, hoje, eu continuo fazendo tratamento químico com a medicação para depressão. Eu consegui tirar o remédio de ansiedade, né? Porque o que aconteceu? Depois do reality, eu não conseguia mais dormir. Se antes eu tomava 2 miligramas, na primeira vez de depressão, o remédio para a ansiedade, que a gente acaba usando para dormir, que tira a ansiedade e vem o sono. Em crise de ansiedade, eu chegava a tomar 6 miligramas, que derruba um elefante e eu não conseguia dormir. Meu Deus do céu. E aquele ataque de pânico, pânico, pânico. Eu estava na praia e a minha glote fechou. Eu nunca tinha tido uma crise desse jeito. Eu não conseguia respirar o coração batendo muito forte e eu falava para o meu namorado, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu estou sentindo. E eu comecei a rezar. Ele falou, o que eu faço? Eu pedi para chamar dois amigos meus que estavam na nossa casa. Aí eles vieram, seguraram a minha mão, eu comecei a chorar e passou. Gatilhos, né? Às vezes acontece. Contei aquela vez para você que eu fiquei com paralisia no corpo e facial. Eu tive quase um derrame. Eu achei que eu estava tendo um derrame. E era crise de pânico. É isso mesmo, doutora? A disposição também é zero. Não tem vontade de fazer nada, de sair. Você não tem vontade para nada. Ficar só no quarto, às vezes. Na verdade, sem comer, sem tomar banho. E não tem energia. Não tem energia, não tem disposição para treinar. Você se perde o sentido da vida, de viver. Exatamente. Meu Deus do céu. É isso mesmo, doutora. Como elas estavam falando, elas deram o depoimento dela aqui. Falando que, imagina, ela, quando voltou, voltou pior do que estava. E isso acontece mesmo. Então, a pessoa tem que ser monitorada, tem que estar com esse tratamento mesmo, do remédio, de não parar o tratamento nunca? Essas pontuações que vocês trouxeram e discursos são importantíssimos, porque nos aproximam da nossa prática, da realidade, muito além da teoria. Então, sim, a depressão é uma doença que tende a ser crônica, a acontecer em mais de um episódio durante a vida. Algumas pessoas vão ter um único episódio e vão ser curadas. Mas a regra geral, o que acontece na maior parte das vezes, é que acontece em mais de um episódio ao longo da vida. Existem fatores de risco que vão nos dar pistas de quando é que, possivelmente, a depressão vai ser uma doença mais recorrente. Então, casos mais graves, episódios mais graves, pessoas que têm mais de um familiar, principalmente parente de primeiro grau, que têm depressão, pessoas com outros transtornos mentais associados, então, ansiedade, uso de substâncias. Nossa, olha, porque, Nádia, você... Basicamente, a mesma coisa você sentia do que elas estavam relatando aqui? O que você sentia quando você... Aquela coisa de sem vontade de viver é o quê? Ficar deitada, sem motivação? Como que era? Sim, Nádia, a gente perde o sentido da vida. A gente olha para a gente e fala o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Você não sente vontade de se olhar. Você se acha feia. Você não se enxerga. Você começa a ter bloqueios de tudo. Você quer se isolar. Você não quer ver ninguém. Tudo te incomoda. Você não consegue viver. Você só quer ficar deitado. E você deita na cama, você não consegue dormir. Por exemplo, no caso do Whindersson Nunes, ele relatou que as pessoas... Não entendi como você tem depressão. Você é rico, bem-sucedido, está com a carreira lá em cima, está bombando. Tem gente que, às vezes, acha que é frescura isso. Imagina, como? Você não tem problema. Porque as pessoas, às vezes, acham que quem tem dinheiro está tudo resolvido. Famoso, fama, dinheiro, está tudo resolvido e não tem problema. E quem fala que tem problema é porque é ingrato, sei lá, alguma coisa assim. Aconteceu isso comigo. Quando, porque eu estava me sentindo mal, chorando, aí um belo dia, fui para uma festa, bebi, e depois fiquei muito mal. E eu morava sozinha. E eu cheguei naquele momento extremo. Eu tomei alguns remédios, que eu sabia que era para dormir, porque eu queria parar de sentir aquela dor que eu estava sentindo, sabe? E aí eu queria dormir por muito tempo. E eu sempre fui a pessoa mais alegre, mais feliz da rodinha. E as pessoas não aceitavam que, como ela está com depressão, justamente é mais divertida, mais feliz. Só que eu fazia felicidade para os outros, mas eu não tinha felicidade. Você falando isso, tem um outro artista, né, que não está mais aqui entre nós, mas ele passou por depressão, e é exatamente uma pessoa que é do humor, né, que faz a gente rir. E como que a gente pensasse, nossa, não é possível que essa pessoa tinha depressão. Vamos conhecer esse artista aí, que ele fez o relato dele também, né? Roda aí. Não há dúvidas que Chico Anísio foi um dos grandes nomes do humor. Mas, por trás do sorriso cativante, o humorista lutava contra a depressão há anos. Ele falou em entrevista que foi através de ajuda profissional e medicamentos que conseguiu vencer a doença e tocar a vida. Fiquei muito mal, fiquei 12 dias sem sair do quarto, depressão, medo de morrer, e desesperado, e eu só saí para trabalhar, e era horrível para gravar, porque eu faço programas de humor naquele estado, eu soava frio. E conseguia fazer? Consegui, era o jeito, né? Muitas vezes, as pessoas acham que quem vive sorrindo não está sofrendo. Então, como perceber os sinais? Olha, você vê, né, como foi o seu relato, né, Gisele? Você era mais divertido da turma, fazia todo mundo rir, e ela falou assim, mas como? Você é tão divertida, tão feliz? Não é possível que você tenha esse sentimento dentro de você, né? Inacreditável. Isso acontece mesmo? As pessoas, às vezes, o que é para disfarçar, doutora? Ou não é faz da personalidade da pessoa, mas isso também não quer dizer nada? Muitas vezes, na grande maioria das pessoas, você precisa continuar funcionando. Você precisa trabalhar, você precisa ganhar dinheiro, você precisa cuidar dos seus filhos. Mas, em casos mais leves, algumas pessoas conseguem manter um certo grau de funcionalidade, mesmo que aquilo custe muito caro para ela, que seja muito pesado, né? Então, pesa muito ir trabalhar com peso no corpo, se sentindo mal, se sentindo triste a maior parte do tempo. Mas algumas pessoas ainda conseguem manter esse grau de funcionalidade. Algumas pessoas conseguem pelo fato de ter que trabalhar mesmo. Ter que fazer, sim. Tem um outro lado que é a vergonha. Muitas pessoas têm vergonha de admitir que não está bem, de realmente falar para um familiar que não está bem. E tem todo um estereótipo também. Eu vou no psiquiatra, a pessoa olha... Eu vou no psicólogo... Existe... Eu já conversei até com a minha própria psiquiatra, ela falou que muitas pessoas ficam anos doentes e não procuram ajuda porque têm vergonha de falar, de admitir. É verdade. Clevinho, você tem alguma experiência? Tenho, né? Eu estive, na verdade, à beira da depressão. Acho que eu tive até o início, né? Porque depois do que aconteceu com a Paulinha, eu emagreci 12 quilos. Você... Só para situar o pessoal que está de casa, você... Para quem não conhece, eu sou viúvo da Paulinha Abelha, calcinha preta. E assim, na partida da Paulinha, eu emagreci 12 quilos, né? Então, eu só ficava no quarto, eu sentia o corpo tremer às vezes, a carne do corpo, as mãos, ficava tremendo, não dormia direito. Dormia 4, 5 da manhã. E assim, alguma substância? Usei um remédio para dormir. Fui passado alguns remédios para tentar dormir, né? Porque, mesmo assim, eu não conseguia dormir direito. E você sentia essa coisa que a Gisele falou do coração? Isso, acelerado. E aí, eu sempre dormia 5, 4 horas da manhã. Mas foi o início de uma depressão. E como até ele mesmo falou, né? Que, às vezes, a gente está sorrindo, mas não está feliz. Algumas pessoas veem a gente sorrindo e a gente, às vezes, por dentro não está feliz. Entendeu? E quem tem depressão também tem picos de felicidade. Não é porque eu estou feliz agora que eu não tenho depressão. A gente tem horas que está feliz, tem horas que está triste. E é por isso que é tão importante. No primeiro sinal, você não está bem, procure ajuda. Vá no médico, não tenha vergonha. Gente, no médico é uma coisa tão simples. Se você está com dor, se você quebrou o pé, você vai no médico. Para consertar o pé. Se você não está bem, os sentimentos fazem parte do corpo humano. Por que não procurar ajuda? O Ana, você se lembra o dia que você falou assim, nossa, eu preciso de ajuda, eu não estou bem. Como é que você notou que você não estava bem? Ou alguém de externo que falou para você que, olha, Ana, eu acho que você está diferente. Foram pequenas coisas. Principalmente, eu tinha bastante perda de memória. Às vezes, eu estava conversando com a pessoa. E, às vezes, eu era um pouco agressiva, principalmente com o meu marido. E ele falava, por que você está falando assim? E, logo em seguida, eu ficava falando o quê? Eu não sabia o que estava acontecendo. Aí, eu ficava mal. Porque a pessoa que estava assim, quando alguém fala que a gente não está bem, a gente fica mal porque alguém reparou que a gente não está bem. Aí, a gente fica travado. E foi por causa do meu marido em si que eu decidi procurar ajuda. Eu procurei ajuda por causa dele. Eu percebi o quanto eu estava fazendo mal para ele, o quanto ele não estava bem. Porque a pessoa que tem depressão, ela não se importa mais com ela mesma. Ela não está mais nem aí se ela está comendo, se ela não está, se ela está... Mas, quando a gente vê as pessoas ao nosso redor mal, mãe mal, pai mal, amigos maus, a gente começa a ficar mais mal ainda. E foi por causa do meu marido, especificamente... Você foi procurar ajuda. Que eu fui procurar ajuda, que eu falei, não, tem alguma coisa errada, está na hora de eu olhar para mim mesma e falar, não, está tudo bem. E me incomodava muito o fato de muitos artistas, os próprios ex-bebês, assim como eu, ficar fingindo que está tudo bem. E não está tudo bem. Eu sofri... Quando a gente, quando tem hater, que no meu caso já é por causa dos haters, não está tudo bem. Tem outra artista que exatamente a gente não imaginava, e ela também fez o relato dela, que ela estava passando por isso, por conta de mensagem, de haters, aquela coisa toda. Roda aí. Criada nos holofotes, Bruna Marquezine abriu seu coração sobre sua depressão e disse que vive uma luta contra ela mesma. É óbvio que eu tive problemas de saúde e quando eu comecei a ter esses problemas, eu comecei a ficar assustada. A minha depressão também avançando. Eu comecei a tomar atitudes que começaram a me assustar. A famosa atriz se cobra de construir a imagem perfeita desde sempre e explicou como o olhar do público pode gerar ansiedade. Volta e meia, Bruna Marquezine é alvo de pesadas críticas e ataques de haters na internet. Com isso, as redes sociais se tornaram um lugar que potencializa os gatilhos da depressão. As pessoas acabam falando o que querem, né? E com você também foi isso, né, Gisele? Você passou, eu lembro que as pessoas falavam, nossa, você fez isso. Agora o dente, eu lembro que você falou isso. Do seu dente, o pessoal começou a pegar no seu pé. Daquela coisa do corpo, agora eu gosto, agora eu não gosto. Realmente é uma loucura isso, né? Como eu já tive o caso de depressão, fui para o programa, saí, saí muito amada. Os meus fãs falavam, gente, cadê os haters? Só que quando tinha um hater no meio de tanto amor, eu pegava aquilo para mim. Teve uma vez que eu não conseguia olhar no espelho. Foi o dia que eu tive que tomar seis miligramas de um remédio, um ansiolítico. Porque eu me sentia tão feia, tão horrorosa. Não acredito, você é tão linda, meu Deus do céu. E minha casa tinha muitos espelhos e eu não olhava para os espelhos. Começou a me dar dor de barriga e eu morando sozinha no meio da pandemia. Não tinha para onde ir e nem ninguém para me socorrer, sabe? E tudo isso por conta da frustração das pessoas que estão atrás das telas, que não se aceitam e não queria que eu ficasse nem um pouco mais gordinha, nem um pouco mais magrinha. Doutora, acontece isso mesmo das pessoas terem essa baixa estima mesmo, por conta de rede social, sei lá, do namorado dela falar uma verdade, você está bonita e tal. A pessoa nem acreditar que a pessoa se sente tão assim que ela está ali, não tem valor, sei lá, qualquer coisa assim desse tipo? A depressão, muitas vezes, é uma doença que distorce o seu próprio pensamento a respeito de você mesmo. Então, você tem uma visão distorcida de você mesma, se você for analisar racionalmente aquilo. Então, esses exemplos que vocês trouxeram, o que a gente chama de abstração seletiva, uma distorção cognitiva que acontece nessa doença, em que você pode ter milhões de elogios. Se uma pessoa vai falar mal de você, vai trazer um comentário maldoso, que você vai tender a supervalorizar aquele comentário, porque aquilo confirma a visão que você tem de você mesma. Nádia, você teve essa questão, como a Gi falou, de um comentário ruim na internet, acho que a gente está falando, sobre aparência, ou sobre alguma coisa, alguma característica sua que você falava que te pegava? Tive. Qual que é a depressão? O que te pegava ali? Qual que era o gatilho? Aquilo te fazia você ir para o fundo do poço? Quando eu me separei, a autoestima foi no chão. Eu fiquei bem magrinha, com a cara bem abatida. Daí eu comecei a mexer no rosto, sabe? Fazer procedimentos? Fazer procedimentos. Porque você se achava feia. Me achava feia. Porque ele me colocava para baixo. Nossa, você está estranha. Nossa, seu rosto está estranho. Nossa, você está muito magra. Nossa, você está com a cara de acabada. E daí aquilo entrou no meu psicológico, e eu comecei a me achar aquilo durante muito tempo. Ô, doutora, essa coisa da rede social, né? Tá, tem gente lá, os haters, gente do bem, gente que não é legal, que está ali fazendo comentários sobre a sua pessoa. Nesse caso, uma pessoa que tem uma depressão, ela tem que até evitar ficar lendo esse tipo de comentário. O que a pessoa tem que fazer? Ela tem que sair da rede social por um tempo para fazer... Por exemplo, a Ana descobriu que está com um quadro de depressão. Ela tem esse gatilho de rede social, que as pessoas vão lá, atacam, falam e tal. O que ela tem que fazer? Ela tem que fazer um detox de uma rede social até ela se equilibrar bem, para poder olhar aquele tipo de comentário, para não ficar mal. O que a pessoa deve fazer? Sem dúvidas, selecionar aquilo que você vai ler te ajuda a passar por esse momento, de uma forma menos intensa. Então, é claro que, para quem trabalha diretamente com isso, com a opinião pública, isso se torna um desafio ainda maior. Mas é necessário. Assim como é importante que você se distancie de alguém que não te faz bem, de alguém que te maltrata, que traz comentários negativos a respeito de você. Então, o distanciamento, muitas vezes, entender o seu limite é necessário nesse momento, para se recuperar. Agora a gente vai ver o outro artista, que passou pelo luto. Eu quero até conversar com você, Clevinho, depois que a gente assistir essa matéria, para a gente ver que o luto também gera depressão, gera muitas coisas ruins. Daqui a pouquinho eu quero saber o seu relato sobre isso. Roda aí. Consagrada nas telinhas, Cissa Guimarães conquistou o Brasil com seu trabalho impecável. Mas tudo mudou depois que seu filho, Rafael Mascarenhas, morreu atropelado aos 18 anos, em julho de 2010. Depois da tragédia, Cissa entrou em depressão e passou a fazer terapia. É inegável como a morte de alguém pode mudar nossas vidas. Então, como diferenciar uma dor muito profunda e triste de um quadro depressivo? Clevinho, realmente, assim, é muito, porque é uma tristeza, com certeza, sem tamanho, você perder um ente querido, uma pessoa que você ama, como no seu caso, super jovem, sua esposa, enfim. Como que foi para você? Deve ter ficado no fundo do poço, porque é uma coisa inesperada. Até hoje, eu não tenho nem palavras para dizer o quanto é difícil, sabe? É uma coisa que eu não desejo para ninguém, porque é horrível, é muito difícil passar pelo luto. E você ficou sem vontade de viver, que nem ela está falando, a gente perde o sentido de viver. Sim, muitas vezes. Você teve muito isso em você? Sim, sim. Como eu falei, eu emagreci 12 quilos, e eu só ficava em casa, eu não tinha como gravar nada, decorar nada, não conseguia. Eu tive que fazer um acompanhamento, eu tenho um médico também que eu faço acompanhamento com ele e tudo. E, tipo assim, é complicado, porque você tenta também seguir, mas, às vezes, você se prende, e aí você começa a lembrar das coisas. Isso aí vai trazendo todas as lembranças, e mesmo assim continua aquela ferida. E você fica cada vez mais sempre lembrando, vem uma coisa, vem outra, e você não consegue sair tão rápido assim. Eu imagino. Doutora, como identificar? Porque, assim, o luto realmente não tem como não ficar triste, ficar mal. Como que a gente consegue identificar uma tristeza de um quadro de depressão? Muitas vezes, essa diferenciação não é tão fácil na prática, nem para os psiquiatras, pelas características em comum que existem com o luto e a depressão. Então, a atração de sono, de peso na sua alimentação, concentração no seu funcionamento, pode se assemelhar muito uma coisa da outra. Eu acho que a gente já falou muito sobre as distorções do pensamento que tem na depressão, a respeito da autocrítica, da autoavaliação negativa. Se a gente for pensar no luto, vai ter teu pensamento muito mais voltado para quem tu perdeu, não necessariamente para uma autocrítica, ou uma sensação de culpa. Outra história muito emocionante é dessa outra atriz aqui. Vamos colocar aí para a gente debater também sobre ela. Roda aí. A consagrada atriz Adriana Esteves passou por uma fase tumultuada em sua vida aos 23 anos. Depois da separação, emendou uma novela atrás da outra e com isso veio muita exposição. De acordo com ela, não havia maturidade para tudo isso e não conseguiu segurar a onda. A depressão foi uma fase que não comia e nem saía da cama. Para a Adriana, a dor da depressão era tão grande que parecia que ia morrer. Há uma faixa etária da vida, como a juventude, que as pessoas estão mais propensas a terem depressão? Vocês acreditam que essa faixa etária, assim, tem alguma faixa etária? Os jovens, os jovens, assim, são mais propensos, assim, para desencadear, assim, uma depressão? Com certeza, gente. É. E tem uns livros por aí, não é, doutora? Que falam milionária até os 30, até os 30 anos, independência financeira, vai ser feliz. Gente, cada um tem o seu tempo. E aí você faz a faculdade, fica assim, agora me formei, vou ser rico. Aí você se forma, pega sua B com muito custo, vai para o mercado e ganha mil reais. E aí começa a frustração e vai se frustrando. E não consegue emprego. E aí você vê que você não gosta daquele curso que você estudou anos e anos. E aí você não consegue ter um namorado ou namorada que você queria tanto casar e ter filhos. E aí tudo que você planejou na sua cabeça, que a sociedade empunha, não vai se concretizando e você vai se frustrando. E o problema do ser humano, gente, é se comparar às outras pessoas. Quando você se compara, você vai para o fundo do poço. Porque você não se valoriza. Porque imagina, você não se valoriza, você não se reconhece. E isso é um gatilho terrível, né, doutora? Você olhar a vida dos outros é achar que a sua não é nada. E aí você fica ali pensando, gastando a sua energia na vida do outro e fica ali, fica ali. E aí você não vê as coisas acontecendo com você. A pessoa realmente vai ficar frustrada, né? Você se esquece de suas necessidades individuais, da sua história, do esforço que você precisa para atingir determinada coisa. Então, vira uma comparação injusta e inalcançável. E gera frustração. E gera esse sentimento de autocrítica. de só eu não consigo, só eu não sou bom. E aí não tem como você não deprimir se você pensa tudo isso a respeito de você mesmo. Tem isso, doutora? A gente, quando se perde da gente mesmo, da nossa essência, das nossas origens, a gente... É isso que faz a gente adoecer? Muitas vezes, você tenta atingir os parâmetros dos outros, o que os outros desejam, o desejo do coletivo, e você acaba esquecendo das suas individualidades, das suas preferências, ou das suas fragilidades, ou daquilo que você tem mais ou menos condição de exercer. Então, o autoconhecimento é muito importante. Sem dúvida. Muito, não é? A Simone tem uma pergunta para a gente, não é, Simone? Qual é a sua pergunta? Boa noite, Dani. Boa noite, linda. Crianças podem desenvolver depressão? Crianças? Isso. E isso foi falado muito, principalmente na pandemia, da criança ficar em casa, não estar em contato com a vida social de escola, professora, aquela troca, enfim. Pode, não é? Com certeza. Acho que até na pandemia, a gente viu muito isso acontecer. Respondendo até a pergunta anterior, a faixa etária é mais comum no início mesmo da vida adulta, então, por volta da segunda década de vida, mas os extremos de idade também. Tem casos de depressão, crianças e idosos. Não tem idade, então? E criança, por exemplo? Às vezes, criança está ali quietinho no mundo dela, como a gente, quem está em casa agora, quem é mãe, quem é pai, identificar quando uma criança está nesse quadro de depressão? Como a gente identifica isso? Eu diria que a coordenada mais fácil de você perceber isso é a mudança de comportamento. Então, o seu filho começa a ficar muito irritado, tirar notas baixas na escola, não consegue mais socializar, gostava de ter amigos, gostava de brincar, não gosta mais de exercer o que fazia antes, se isola socialmente. São até sinais para a gente observar no adulto também. Tá. Mais uma materinha falando de artistas que passaram por depressão para a gente debater aqui. Roda aí. Padre Marcelo Rossi é uma grande referência para as pessoas quando o assunto é fé e enfrentou o mal do século nos anos 2000. Ele contou que a depressão o afetou tão gravemente que o afastou até de sua relação com Deus. O primeiro passo para tratar o problema foi vencer seu próprio preconceito. Para o sacerdote, tudo não passava de frescura até virar a chave e se curar depois de 19 anos. Podia ser um fosso, para mim foi um degrau. Isso inclui depressão, isso inclui... Com certeza a depressão, porque na verdade a depressão era um misto, né? É um transtorno de ansiedade que eu consegui nesse período for sete, marquei sete meses, 22 dias, foi uma mistura de síndrome de pânico, depressão, que eu não acreditava. Assim como a vivência do padre, o que fazer quando a pessoa não aceita a doença? E aí, a pessoa não aceitar que está doente aí é mais complicado ainda, né? Você vê como que pode, né? Uma pessoa que está espiritualizada, né? Está ali, em contato com Deus, né? E de repente está passando por isso e não tem essa aceitação. Isso na verdade não é incomum. Você ter a dificuldade de admitir é você ter a dificuldade de caracterizar a depressão como uma doença, algo que você perde a sua liberdade de escolha, algo que você não escolhe, algo que você não consegue sair sozinho. Então, a maioria das pessoas tende a levar a depressão como uma escolha, quando não é. E aí, isso impõe uma dificuldade ainda maior de pedir ajuda. Talvez, no meio religioso, se a gente for pensar, você vai ouvir frases do tipo mas como assim você tem fé em Deus, você é alguém espiritualizado, como que você está deprimido? É a mesma coisa de chegar para alguém e dizer olha, você tem tudo, você é bonita, você tem dinheiro, mas a depressão não escolhe classe social, sexo, religião. Então, é uma doença que afeta todos de maneira igual. Eu acho muito importante que você encontrar uma pessoa que você sente que está precisando de ajuda, a gente precisa ajudar essa pessoa, não pode fingir que nada aconteceu. E eu queria que você tenha acho que três dicas para nos ajudar aqui e até para quem está nos assistindo para a gente ajudar essas pessoas. A gente só vai falar depois do intervalo, bem rapidinho, nos gruda que a gente já volta e a doutora vai falar essas três dicas. Mas quem quer se matar não avisa, isso não é verdade. A maioria das pessoas que tenta suicídio avisou antes, deu sinais. De volta com o nosso sensacional. Estamos aqui debatendo um assunto muito sério, né, gente? Depressão, o mal do século, realmente. Muitas pessoas têm passado por esse problema. Com certeza, você deve conhecer um vizinho, um parente, enfim, que às vezes está passando por isso. E por isso, eu queria, eu tinha deixado uma pergunta no ar, doutora, de três dicas para a gente poder ajudar. Quem está passando por isso, quem tem familiar em casa, quem está passando por isso, um amigo, vizinho, e quem quer ajudar, que é muito importante essa ajuda, tá, gente? Então, vamos começar com uma terceira aqui, ó. Se informe. Então, como é isso? Se informe. Conhecimento é libertador. você começa a perceber que não passa por isso sozinho. Então, busque informações, leituras em fontes de informação confiáveis, onde você consiga ver quais são as características da doença, os sintomas mais comuns, a idade que mais acomete, os tipos de tratamento, diminui os mitos, né, a respeito do tema. A segunda dica, vamos lá. evite julgamentos, né? Então, eu acho que daí cai muito naquilo que a gente discutiu em grupo, né, frases que não vão ajudar alguém que está deprimido, né, então, você tem tudo, porque você está assim, ou isso é falta de Deus, ou, se ajude, você precisa fazer isso para melhorar, quando aquilo não é mais uma escolha do doente, ou para as pessoas que têm eventualmente pensamento de morte, né, ou sinalizar um desejo de suicídio, é comum a gente ouvir, mas quem quer se matar não avisa, isso não é verdade, a maioria das pessoas que tenta suicídio avisou antes, deu sinais, falou a respeito disso, inclusive quem já tentou uma vez tem uma chance maior de tentar de novo e de conseguir. Olha só, muito importante. A última e a mais importante, a primeira, ofereça acolhimento, acho que, sem dúvida, esse acolhimento mesmo, né, doutora, é primordial, né, para essa autoajuda, né? Ofereça humanidade de alguém que está sentindo algo que é muito diferente de uma experiência que talvez você realmente nunca tenha vivido. Acho que você não precisa procurar grandes frases motivacionais para alguém, mas simplesmente de estar disposto a ajudar, de falar que entende que isso pode acontecer, que é um problema que tem solução, oferecer ajuda para levar essa pessoa no médico, né? Doutora, fazer alguma atividade ou alguma coisa relacionada à arte, sei lá, aprender a trocar um instrumento, fazer alguma coisa que faça essa pessoa, porque, pelo que a gente viu, assim, tem, né, você, Nádia, fala, nossa, eu tenho muita ansiedade, meu coração fica acelerado, e, às vezes, sei lá, vai fazer uma pintura, fazer um bordado, alguma coisa que tire você desse pensamento acelerado, isso ajuda fazer alguma atividade, assim, para a pessoa tirar um pouco essa ansiedade, ajuda? Sem dúvida, tanto na ansiedade quanto em quadros depressivos, nos transtornos de humor no geral, então, você dá sentido à sua vida, você se movimenta, você ativa seu comportamento, você aciona um círculo social. Felizmente, nosso tempo acabou, mas eu queria agradecer a presença da doutora Maria Alice, muito obrigada, por ter nos ajudado aqui, viu, doutora? Volte mais vezes aqui para ajudar a gente, continuar ajudando, tá? Obrigada, viu? Eu quem agradeço, doutora Maria. Lindona Ana Paula, também muito obrigada, Obrigada, gente. Você sempre muito querida aqui com a gente também, viu? Toda aqui. Nádia também, muito obrigada, viu, lindona? Obrigada a você. Muito bom, você o relato aqui, ajudou bastante, com certeza, muita gente em casa, tá? E Gisele, você está bem, viu, mulher? Bonita, continua linda, para com isso, viu? Obrigada. Imagina? Clevinho, vamos cantar para a gente? Muito obrigada pela sua presença aqui também, tá? Canta para a gente? Canto sim, vamos nessa. Vou cantar minha música de trabalho, que é Barriguinha Saradinha. Inclusive, vocês podem até estar aqui comigo dançando. Lógico, a gente vai levantar tudo o esqueleto aqui, hein? Fazendo a dancinha da minha música de trabalho. Vamos fazer, vamos fazer. Plateia, levanta aí, vamos agitar o esqueleto aqui, viu?